São Lino, originário de Túcia, provavelmente de Volterra, é, portanto, o homem provado que, por santidade de vida e capacidade de governo, foi escolhido pelo próprio São Pedro para suceder-lhe. Foi por isso seu direito colaborador e a estima que gozou da comunidade romana foi muito grande. Hoje, São Lino é considerado o segundo papa na história da igreja católica. Antes de se tornar bispo de Roma, Lino viveu sob a percepção desencadeada pelo imperador Nero contra os cristãos. No início do seu pontificado, o Império Romano passava por uma fase turbulenta. Com a morte dos três sucessores imediatos de Nero, dois foram assassinados, enquanto o outro se suicidou. No ano 69 d.C., Vespasiano chegou trazendo ordem. Seu filho, Tito, acabou com a revolta judaica e destruiu o templo de Jerusalém. No ano 70 d.C., naquele período, Lino começou a organizar a igreja, ordenou bispos e sacerdotes e impôs algumas normas, entre as quais, segundo o Liber, a obrigação de as mulheres participarem da Eucaristia com o véu na cabeça. Aquelas também eram anos de contendas com a escola de Simão Mago e os ebionitas, judeus cristãos que praticavam a observância da lei mosaica. São Lino é venenado como mártir, mas não se sabe se foi realmente, porque, na época, a igreja passava por um período de paz. Mas, ainda segundo o Liber Pontificias, São Lino foi suputado na Colina Vaticana, ao lado do apóstolo Pedro. Lino, filho de Herculano e natural da região de Toscana, na Itália, estudou em Voltaia e depois se transferiu para Roma. Ali conheceu São Pedro e se converteu ao cristianismo. Não dispomos de muitas informações sobre a vida de Lino, mas Santo Irineu de Lyon diz que São Paulo e São Pedro lhe confiaram a função de bispo e a identificou com o personagem mencionado na segunda carta a Timóteo. Eusébio de Casareia reitera tal identificação. É certo, porém, que tenha sido bispo de Roma, depois do martírio, dois apóstolos. Todos os elencos dos bispos de Roma, perseverados também, graças a Irineu de Lyon e Eusébio de Casareia, citam seu nome depois daquele de Pedro.